Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, meu nome é Oscar Smith, o filme Abaçana. Temperatura máxima é? Viagem 2, A Ilha do Mistério, um filme que tem um ator, não, Dion Johnson, conhecido como The Rocky. Ele é conhecido como a franquia do Velhos Filosos, Jumanji, Bem-vindo à Selva, Dion Johnson. O nome original é Joyce, Johnny, Dois, The Mistérios e Lada, o nome em inglês do filme. No além tem Vanessa Urdagas, muito famosa por filmes. Ela é sequência do filme de 2008. Esse melo do M12 é dos Estados Unidos. É um filme de aventura, ficção científica, comédia, família e fantasia. É o gênero do filme, é o gênero do filme Viagem 2, O Mistério, Viagem 2, A Ilha do Mistério. É um muito bom filme, eu sou um fã desse filme, é muito engraçado. É um muito bom filme. Esse filme tem uma crítica de 43% no site Hot Tomatoys, no site Crisky 43%. Esse filme tem umas despesas para fazer esse filme de 79 milhões. Ele arrecadou 335 milhões de dólares. A bilheteira do filme Viagem 2, A Ilha do Mistério. O filme é passando a temperatura máxima nesse domingo. Ele foi lançado no dia 3 de fevereiro de 2012. Ele é uma sequência do filme de 2008. Esse filme é passando a temperatura de 2012. Se você gostou, inscreve no canal para ter mais notícias de filmes. E até a próxima no Tempo e Fã, Fã de Filmes e Séries. Tchau!